Música Chico, você encontrou uma companheira no Amor e eu achei uma parceira na inteligência O alto a gente não está adaptando tanto, a gente está até a década de 30 A gente está buscando uma maneira assim, mais arcaica nos caminhos, sabe, assim Nem no figurino, nem na cenografia, nem nada, nos cabelos, maquiagem Vitinha aqui está muito parada O Celton arrasando Isso mudou nossa vida, totalmente Eu falei uma vez para o Celton, falei, Celton, a gente nunca mais vai passar fome Se tudo mais falhar, se a gente virar um mendigo de rua Alguém vai abrir a porta e falar, você é o João Grilo? Você é o Chicó? Então entra que eu vou te dar comida No filme estrelado por iniciantes, encontramos um astro já conhecido pelo público como Cenoura Eu quase não fiz o Cidade de Deus O Fernando Meirelles me convidou para fazer o Zé Pequeno Mesmo eu sendo o Brancão assim E eu fiz o Alto a Compadecida Me tornei um ator extremamente popular Por causa do Alto e ele queria a carne viva humana do Morro Para preencher as veias do filme dele Ele é muito elegante, ele é um homem educadíssimo Me chamou para uma reunião e disse Eu não posso mais te ter no filme como o Zé Pequeno Eu tenho um personagem que é o Sandro Cenoura Mas eu estou com medo porque você virou o João Grilo, né, cara? E eu quero trabalhar com pessoas desconhecidas, que sejam do Morro Você consegue entrar no filme num outro viés? Eu tenho orgulho de ter feito Cidade de Deus Acho que é um filme aralhaço Filme feito em Pernambuco, dirigido por Cláudia Suiz Com Diálogos de Hilton Lacerda Hilton, vem cá O que você está esperando de hoje? Rapaz, estou louco para ver Olha o Hilton Lacerda, menino Jesus Querido, esse homem é o maior roteirista do Brasil Isso é um gênio, aí é um gênio, um gênio menino ainda Que maravilha Que turma bacana Cláudia Assis, gato, Cláudia é bonito Esse é o eu E aí? E aí? O que você está fazendo aqui? Estou aqui com você, cara, para a gente mostrar essa loucura para eles Vamos ao cinema juntos? Vamos mostrar para eles essa loucura que a gente fez Acho que eu estava um pouco nervoso Porque entrar nessa sessão eu sempre fico um pouco nervoso Pode ser pedante, mas acho a inauguração de uma estética Eu acho mesmo No Amarelo Manga os personagens são os personagens arquetipais do nosso melhor cinema Você vai encontrar os arquétipos dos tipos brasileiros que o cinema brasileiro mais retratou Eu amo o Amarelo Manga Direto de Pernambuco para o Distrito Federal Cláudio Assis provocou o público presente no Cine Brasília na noite de exibição do seu segundo longa de ficção Baixio das Bestas Eu não queria fazer o Baixio das Bestas Cláudio, na passagem do seu primeiro filme Eu não queria Eu sabia que eu tinha que fazer porque eu tinha que continuar meu trabalho com o Cláudio Ele queria que eu estivesse no filme, mas eu estava esgotado Eu tinha feito duas novelas consecutivas E eu estava muito cansado Não exatamente pelo volume de trabalho Mas pelo método de trabalho da televisão E o Cláudio me chamou para o Baixio E eu disse, acho melhor eu não ir, eu não tenho nada de bom para te dar Não tenho E ele disse, eu não quero nada de bom de você Eu quero tudo de ruim que você tiver Vem como você está e a gente usa Uma das noites mais aguardadas este ano no Festival de Gramado Foi a estreia em telas brasileiras do primeiro filme dirigido pelo ator Matheus Nastergali A festa da menina morte em Gramado, a gente ganhou bastante prêmio Não sou um cineasta, mas tenho alguma experiência Me cerquei por pessoas que eu amo e admiro Estou com vontade de chorar Contei a minha história pessoal Metaforizada numa fábula que eu inventei junto com o Ito Lacerda Fomos filmar lá no Brasil do Norte Um Brasil que a gente esqueceu, como é O personagem do Daniel de Oliveira sou eu É esse filho de uma mãe que se foi Que é considerado especial Era um pouco uma metáfora sobre o que eu vivo Eu sou filho de uma suicida que se tornou um ator querido Que às vezes é arauto de coisas bonitas De revelações Eu queria falar sobre a dor e a beleza disso Esse ano não vem me buscar o santo De jeito nenhum, tá, deu? De jeito nenhum Porque a tua cabeça é fraca, todo mundo sabe Mas eu faço tudo isso por tua conta também Como é que foi escolher o protagonista do filme? O Matheus? Na realidade, o dia que eu tive a ideia de fazer o filme Olha lá o Paulinho Em 2002 Em 2002 Eu li um artigo no jornal do Coni Ele resolveu filmar o 30 e falou Eu filmo se o Matheus for o 30 E tantos anos depois eu fiz Oh, lindão, querido Estou fazendo balé, que é o que eu amo Você sabe que eu me senti em débito com o Joãozinho 30 Eu seria incapaz de fazer o Joãozinho 30 Não me dispus a imitá-lo Estudei as entrevistas dele A vida dele O carnaval dele E fui pra homenagem Pronto Aí já estamos agora quase que recentes Esse foi o nosso quarto filme Meu filme com Cláudio Assis Eu estive em todos eles O Big Jato é uma graça O Big Jato é o Cláudio Assis para crianças Essa é Patô, abutre do décimo terceiro Ele queria que fosse quatro atores fazendo Ele queria fazer quatro atores Dois para fazer o velho E dois para fazer o pai Mas o orçamento era curto Ele me ligou um dia e falou Pois é, cara, estou com um problema Eram quatro, mas acho que é muito grande Acho que eu viajei Eu falei Faz só comigo, eu faço os dois Radicaliza Você tinha quatro, agora tem um Aí a gente economiza bastante Eu dando um truque para poder fazer dois personagens Me dei bem, ganhei cantando Deixou a coitadinha sozinha no altar Toda vestida intocada Sumiu, três dias Parece que são 20 anos De um trabalho privilegiado Olhando aqui Vocês viram, o Canal Brasil viu isso tudo de muito perto Me parece sincero Me parece uma aventura sincera O Canal Brasil, ele é Talvez o único canal Realmente parceiro do cinema brasileiro mesmo O que o cinema brasileiro pôde produzir Na sua história Na sua história É a matéria-prima do canal E o canal também fomenta Coisas novas que vão surgindo Cooproduz coisas Então Quando vocês vêm falar com a gente A gente tem que falar com vocês É com vocês, na verdade Que a gente tem que conversar Eu tô chorando aqui, ó Eu tô chorando Eu tô chorando de verdade É uma honra mesmo, Matheusito Ó Ai gente, vocês têm muita coisa Das nossas vidas aqui E aí Ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás Mas por que ela não ficou com ele? Porque ela deixou ele com a família dele Mas por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha Não quer ficar com ele, sei lá Mas por que ele? Pô, assiste o filme, cara Na boa, é um clássico E aí E aí E aí